Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 8 versículos 12 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida Então os fariseus disseram O teu testemunho não vale porque estás dando testemunho de ti mesmo Jesus respondeu Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo o meu testemunho é válido porque sei de onde venho e para onde vou Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou Vós julgais segundo a carne Eu não julgo ninguém E se eu julgo o meu julgamento é verdadeiro porque não estou só mas comigo está o Pai que me enviou Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro Ora eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim Perguntaram então Onde está o teu Pai? Jesus respondeu Vós não conheceis nem a mim nem o meu Pai Se me conhecesseis conhecerias também o meu Pai Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo perto da sala do tesouro E ninguém o prendeu porque a hora dele não havia chegado Caríssimo irmão, caríssima irmã O cerco se aperta contra Jesus Estamos na quinta semana da quaresma E acompanharemos esta espécie de bate-boca acontecido entre Jesus e os fariseus os doutores da lei Mas ele faz uma afirmação que é fundamental para nós começarmos este novo dia Eu sou a luz do mundo Quem acredita em Jesus Não anda nas trevas Quem ouve a sua palavra Terá de verdade a luz da vida Não terá escuridão Como nós entenderemos as coisas que nos acontecerão durante esta semana? Se não Tendo esta abertura para a luz que vem de nosso Senhor Ouvindo a sua palavra e praticando-a durante estes dias Nós caminharemos na luz Conseguiremos discernir o que fazer Como fazer Que decisões a serem tomadas Nós aprenderemos No contato com as pessoas E o relacionamento Livre e aberto com todas elas E veremos bem Não é que eu dependo para viver esta semana que começa Se eu terei uma dor de cabeça ou não Eu posso ter circunstâncias Nas quais incômodos Pequenos ou grandes Podem acontecer em minha vida Mas a luz que me faz caminhar Não depende só Do que acontece no meu físico Ou o que me acontece em torno Mas das escolhas que eu faço Quero caminhar na luz do Senhor Seja este o nosso propósito Palavra de vida eterna Ouvindo a sua palavra Ouvindo a sua palavra